Que sejam cebolas Pra me fazer chorar Já que sou uma pedra Sei o que te cobro A mas que cubo No lugar que cubra Que um pouco desvi No lugar que cubra No lugar que cubra No lugar que cubra No lugar que cubra Não é possível, não é possível 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 O que se passa? O que vem? A ideia de rumo Na renda da que eu sou o amor Chato Não é possível, não é possível Não é possível, não é possível Não é possível, não é possível Te devolvo tudo Vou te virar com o que eu te dei Te devolvo tudo Te devolvo tudo Vou te virar com o que eu te dei Te devolvo tudo Pode ficar Com o que eu te dei Pode ser o que eu te dei Eu acorde Nesse mundo que eu nunca Vivo de ver Mas é hora de brincar Pra você Que eu te dei 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 Valeu, gente!